Em pouco mais de três meses, cerca de 50 mil assentados da reforma agrária e proprietários rurais procuraram a Sala da Cidadania do INCRA para renegociar dívidas, solicitar documentos e fazer atualização cadastral. A unidade foi criada para facilitar o acesso aos serviços prestados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A Sala da Cidadania funciona tanto no espaço virtual, na internet, quanto em postos presenciais de atendimento. Como este na cidade de Formosa, em Goiás. Encurtar as distâncias é um dos objetivos da iniciativa. Atualmente, são 31 salas em parceria com prefeituras, cooperativas e sindicatos. E a meta é ter um posto de atendimento nos 2.078 municípios que possuem assentamentos no país. De março a julho deste ano, cerca de 50 mil assentados da reforma agrária e proprietários rurais procuraram a Sala de Cidadania do INCRA para emitir documentos, renegociar dívidas e também fazer atualização cadastral. José é assentado da reforma agrária na região e, ao invés de ir à superintendência do INCRA em Brasília para retirar uma certidão que precisava, resolveu tudo mais perto do assentamento. Tudo isso aqui a gente teria que buscar é Goiânia ou Brasília, então aqui ficou 100%. O atendimento aqui também é bom, está 100%, mas melhorou bastante. O Lavo pagou com desconto a dívida que tinha com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e veio em busca de uma certidão negativa. Viemos fazer a recomendação da dívida, minha esposa, né? Agora vamos pegar o cidadão que está tudo ok, que já posso ir no banco de novo, pegar mais dinheiro que está liberado. Nós estamos resolvendo aqui o problema do produtor, atendendo ele com qualidade, com rapidez, evitando que ele tenha mais gastos com os locais da Brasília. Um aplicativo para smartphones e tablets também oferece os serviços da Sala da Cidadania do INCRA. A ferramenta pode ser utilizada pelas equipes de assistência técnica e extensão rural para atualizar o cadastro dos assentados, por exemplo. O aplicativo que foi desenvolvido, ele permite que especialmente o técnico de assistência técnica e extensão rural baixe no seu tablet, no seu smartphone, estamos desenvolvendo também para notebook, e aí ele vai poder trabalhar com essa informação offline. Então ele vai poder ir ao assentamento, lá trabalhar as informações e depois carregar no sistema. Então vai ajudar muito. A gente pretende, nos próximos dias, já estar capacitando as empresas de assistência técnica para poder baixar o aplicativo e poder ir ao encontro das famílias e fazer a atualização cadastral e todas as informações necessárias. Na internet, o endereço da Sala da Cidadania é esse que aparece aí na sua tela.